3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, pessoal? Eu vou terminar a aula hoje um pouquinho mais cedo porque eu quero pedir algo diferente pra vocês pra semana que vem. Se vocês ficarem de papinho, eu não vou conseguir explicar. Eu quero que cada um de vocês escolha um estilo de dança pra apresentar uma coreografia. E eu não quero estilos repetidos. E, por favor, sejam criativos. Escolham, pensem, uma dança que combine com vocês. Pode ser qualquer estilo. Menina, se ninguém mais quiser, eu quero balé, ok? Eu sempre fico com o balé, Kécia. Ai, que pena, Felipa. Mas eu falei primeiro e a maioria concordou. Kécia, você já escolheu o seu estilo? Sim, eu escolhi balé. Por quê? Porque é o que eu mais gosto. Mas por que você vai se arriscar, fazer algo diferente, sendo que você é tão boa no hip hop? Porque o meu sonho é me tornar uma bailarina. Não, não. Melhor não. Vamos fazer assim. Felipa fica com o balé e você fica com o hip hop, tá bom? Mas, professora, isso é injusto. Não faz carinha feia pra mim que não cola comigo. A Felipa sempre foi a melhor no balé. Nada mais justo do que ela ficar com esse estilo. Ok? Até semana que vem.